Música Bem, eu comecei na música a partir dos CTGs. Eu morava do lado de um CTG, em Rio Pardo, e participava dos grupos de dança e a baile, desde criança. E nesse ambiente foi onde despertou a coisa do artístico, a oportunidade de subir no palco, cantar uma música, a coisa do ritmo, de dançar no grupo há muitos anos, nas invernadas. Nesse ambiente foi onde eu comecei. Depois eu parti para os festivais de música, nesse meio de tempo também já comecei a estudar violão, em Porto Alegre eu vinha do interior para estudar violão aqui, com o Mário Barros, e enfim, o início foi meio por aí, né? Então misturando sempre elementos dessa música popular, esse folclore, que pode se dizer que é o folclore, da música gaúcha, aliada ao estudo do violão. Então, essa é a minha raiz. A minha maior influência, naturalmente, no início foi o Mário Barros, né? Na época foi o maior violonista que eu conheci, né? Quando eu era iniciante do violão. Depois eu conheci o Lúcio Yanel, tirei muitas coisas, os discos dele tiravam de ouvido na agulha, né? Pra quem não viveu isso, né? Botar o LP ali, colocar faixa por faixa, né? Pra ir tirando, né? Então, o Lúcio, o Mário Barros, o Paco de Lucia, um violonista também que me impressionou muito, né? O violonista Cátio Tiral, argentino, que eu ouvi toda a discografia dele, e pra mim foi um marco também importante. Marco Pereira, Egberto Tios Monte, toda essa turma aí, né? Rafael Rabelo, nossa, virou a minha cabeça do avesso, né? Quando eu ouvi aquele cara tocar, e até hoje me encanta ouvir as gravações dele, é uma referência pra mim no violão, né? Maurício Carrilho, quando fala em acompanhamento de violão, por exemplo, pra mim é um grande cara, né? Mas eu tenho várias influências, eu acho que a gente se influencia o tempo todo, né? Os compositores do violão, Vila Lobos, João Pernambuco, né? Essas pessoas que fizeram violão brasileiro, né? Fazem a nossa linguagem, né? Então, eu acho que minhas influências são tantas e é difícil de falar de todas, né? O violão me levou pra vários caminhos, assim, né? Eu me constituo o Quarteto Malgani, lá do Rio de Janeiro, desde 2005. Já viajamos o mundo inteiro tocando, temos sete discos gravados, né? Então, esses projetos estão sempre andando, né? Então, eu tenho um projeto do Quarteto Malgani que tá andando aí, que eu faço parte. Paralelo a isso, tem os meus discos que eu já gravei, né? Os meus dois discos solo, e um terceiro que tá em andamento. Um disco de tango, com o Carlito Magajanes, que tá no estúdio, né? Estamos com mais da metade do disco pronto já, né? Estamos gravando só tangos e composições. Enfim, eu tenho várias coisas, né? Várias frentes acontecendo, né? O trabalho com a Fátima Gimenez, também é cantora, grande cantora. Eu acho que esses projetos todos, né? Eles vão acontecendo em paralelo, né? Então, não tem como dizer se um projeto vai acontecer, mas eu acho que essas coisas na música, elas vão acontecendo paralelamente, né? Então, de grandes projetos que eu tenha participado, eu tenho o Violões do Brasil, né? Que foi produção da Miriam Taubkin, que foi um projeto muito importante. O Rumos Itaú Cultural, que eu fiz várias vezes em São Paulo. Um projeto muito importante, eu gosto muito daquele projeto. O projeto Movimento Violão, que eu recém participei em São Paulo, também. Com produção do Paulo Martelli, né? Com produção do Sesc, também. Então, tem várias coisas, né? Tem o projeto do BNDES, que tá pra sair agora também, né? Que eu vou participar. Então, eu acho que isso mostra que o violão brasileiro, né? Sempre tem o seu espaço, né? A gente pode mostrar um pouco das composições, né? Do que a gente pensa em música, né? Através desses projetos. Bom, antigamente o músico tocava em salas de concerto pequenas, né? Então, os violões supriam já a necessidade, né? Mas eu acho que no momento que o violão mudou de lugar, né? O palco, né? Um palco grande, com grande sonorização, pra um grande público. Começaram a aparecer as captações, né? Então, captação de rastilho, captação de contato, microfonação externa e tal. É sempre um entrave nesse tipo de captação, porque normalmente o som do violão não fica fiel, né? Então, essa captação harmônicos veio a trazer um conforto muito grande ao trabalho, porque é o som real do violão. É o som natural do violão. E não tem nada melhor pra um violonista que tocar e sentir a sua referência sonora no palco, né? Sem muita maquiagem, né? O som real do violão. E eu acho que a captação harmônicos veio realmente contra isso, esse desejo do músico, né? Do violonista, né? De tocar violão com som de violão. Então, eu acho que é aí que entra harmônicos. Do violão com som de violão.